E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no Falcon BMS 4.33 para recrutas, Falcon BMS 4.33 para recrutas, dando procedimento aos nossos usos simples de configurações simples para os recrutas, hoje vamos usar o armamento AM120B, o Falcon BMS agora tem esse armamento, ele é um pouquinho melhor que o AM120C, se bem que na hora que a gente está atirando aqui faz diferença de novo, desde que o míssel chegue no alvo primeiro, é o que interessa. Vamos começar a gravar aqui o ACMI, para se os MIG aparecerem aqui, em uma configuração muito rápida, vamos dizer assim, nós já vamos dar uns tiros neles. A princípio temos dois MIG aqui na área, nessa linha de navegação aqui, por isso que o nosso radar está nessa posição aqui, por isso eu aumentei o cone dele para no mínimo possível, se bem que o mínimo possível é esse aqui. Essa é a abertura máxima, essa é a média, e ele está fazendo uma varredura de 80 milhas para frente. Como nós sabemos, os MIGs 29 tem o hábito de voar alto, por isso vamos subir aqui para mais ou menos 20, 25 mil pés, que é assim que eles aparecem, fica mais fácil a gente achar eles nos radars. Aqui no Falcon BMS já é um padrão, ele sempre voa nessa altitude, em média de 25 mil pés. O nosso ALI está com o radar desligado, assim que os MIGs 29 aparecer aqui, eu mando ele ligar o radar. É só para os MIGs acharem que eu estou voando sozinho, né? Na teoria era para ser isso, né? E o nosso ACMI está ligado, contramedida está nessa configuração, só aguardar aqui, senhores. Se for necessário, eu vou fazer alguns cortes pequenininhos e rápidos, viu? Porque a gravação, como sabe, tem que ficar pequena. Só ver onde estão os nossos MIGs aqui, senhores. Já, já eles aparecem aqui na tela. Vamos aguardar aí. Falcon BMS 4.33 para recruta, usando o armamento hoje, AIM 120B. Míssel para combate a longa distância. Em outras palavras, atire e esqueça. Precisa olhar não. Você tem que ficar de olho no radar nessas horas, filho. Onde está o nosso MIG? Assim que ele entrar na tela de radar aqui, nós mandamos o nosso Falcon ligar o radar também. Vamos manter nessa altitude aqui. 25 mil pés. Geralmente os MIGs voam daqui para cima. Os caras não é bobos, né? É melhor descer do que subir, né? Vamos diminuindo essa potência aqui. Onde está você, MIG? Vamos aguardar aí, senhores. Ah, já tem um ali. Espera aí. Radar active. Active radar. Vamos pegar o primeiro aqui. Vamos dar bobeira, não. Olha aí, lá. Vai, pega lá, amigão. Atira nele que eu também vou atirar. Aqui é o seguinte. Se der bobeira, os caras tiram a gente do chão. Agora que o cara falou, né, filho? Vamos perguntar só um negócio aqui para ver se ele é... Sentry 1, cowboy 1, 1, 1, 2, 2, 3, long. Ih, o nosso amiguinho já está atirando, filho. 1, 1, 1, Sentry 1, contacto confirmado, hostel. Adidas, MIG 29. Vamos travar, vamos travar. Vamos travar. Deixa eu pegar o outro também. 1, 1, 1, 2, 3, long. 2, pegou, pegou, pegou. Estão tentando esconder aqui, ó. Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Cadê? 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 Cadê até descido. Cadê os caras, filho? Radar, radar. Não me deixa na mão, não. Cadê os caras, filho? Cadê? Ah, 24. Está para cima, filho. Cadê, cadê, cadê? Ah, o filho da mãe está aqui em cima. Ali, ali, ali. Peguei, peguei, peguei. Pega, trava, trava, filho. Não ainda tira, não sei. Peguei, peguei. Vai, pega, pega. Atira, filho. Tem um atrás de você, filho. Cadê ele? Cadê ele? Ah, ah, ah. Ele está atrás de você, filho. Filho da mãe. Cadê, 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 cadê? Cadê? Opa, tá na frente, tá na frente. Ele está em cima ou está embaixo? Ah, já vi, já vi, já vi, já vi. Quem está perseguindo quem aqui? Pera aí, deixa eu mudar aqui. Pera aí, deixa eu mudar aqui. Já vi, já vi, já vi, já vi. E aí, já vi, já vi. Pera aí, já vi, já vi. Ali, já vi, já vi, já vi. Filho da mãe, ele está atrás de você, vi. Manda o seu ala pegar ele nas 12 horas. E aí, cadê? Ah, cadê? Seis horas. Cheque 6. Cheque 6. E aí, cadê? Ah, vai. Ah, vai. Ah, vai. Ah, vai. Cadê? Cadê? Combustível, fi. Cadê? 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 Cadê ele? Achei A não ser quem é quem aqui Olha os dois aqui Brincando de cachorro Correndo atrás do rabo aqui Tá vendo ali? Nossa, vai ser difícil ajudar o cara Pera aí Tem que pegar uma distância 2, bingo 1, 3 Peguei Isso é o F-16 Aqui o Miga atrás dela Pera aí, vou pegar ele Pera aí Só pegar uma posição certinha Aqui Pera aí, não atira não Agora que tá ficando bom Não, para achar Para achar Acabou a festa Esse ala é bom vinho Nossa senhora Rapaz, eu quero uma ala dessa Rapaz, eu achei que não ia sobrar para mim Não, pode voltar para a base Amigão Depois de uma dessa Retorna à base Ah vai do céu Era para ter ajudado ele Eu tava querendo uma posição boa Na hora que eu fui atirar O cara atirou Ele é sortudo É isso aí Valeu, parceiro É, pessoal Acho que o vídeo ficou maior Que eu imaginei Valeu, parceiro É isso aí, pessoal Espero que tenha aprendido Alguma coisa Na hora do pega pra cá Foi aqui Que negócio Se vira Valeu Fui Falcon BMS 4.33 Para recrutas Tchau 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 Tchau